Olá amigos, bora dar uma pescada aí galera, bora pescar né, vamos se divertir, se divertir um pouco temos dentro do rio, vamos catar uns camarão aí, ok, vamos catar uns camarãozinho aí, para a gente poder fazer essa nossa pescaria aí, beleza, curte aí, se divirtam, galera, o intuito da gente fazer esses vídeos aí é promover a diversão para vocês, mostrar o lugar que a gente passa, por onde a gente vai, ok e provar que pescaria é uma diversão, ok, para mim principalmente é diversão, pescaria é diversão galera espero que para vocês seja sem faixa etária de idade, sem nada, simplesmente só jogar o anzol na água e pescar, ok pessoal então a gente vai, vai estar mostrando, a gente vai catar uns camarão agora, ok vai catar uns camarãozinho aí, para a gente poder estar pescando, beleza, acompanha aí o pessoal me pergunta aí, como é que eu pego meus camarão galera, vou mostrar ó uma peneirinha aí improvisada ó, isso aqui deve ser, é a grade de um fogão galera, eu botei uma, uma telinha nela aí ó e vamos pegar os camarão galera, vou amarrar o caiaque aqui, porque eu vou levar ele junto, beleza é o que está aí, beleza, é o que é isso, é o que é isso, é o que é isso? é isso aí Olha o que que saiu aí pessoal Uma piava Não é piava, não É o camarão Saiu o primeiro camarão aí pessoal Olha só É uma viola também galera A violinha Não é? 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 O tamanho desse camarão aí pessoal Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Mais camarão galera e o mato vira também galera não sei se vocês estão vendo aí galera pula o mato vira também na peneira pode vir qualquer coisa qualquer coisa pessoal o mato vira também uma traíra uma traíra pessoal olha aí a traíra vai pra água vai viver e aí 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 então assim que a gente pega nossas iscas deu para ver uns minutinhos aí como a gente pega nossas iscas a gente vai pegar mais um pouco daqui um pouco a gente volta com a pescaria beleza pessoal pessoal peguei um peixe pessoal peguei um peixe estranho peixe estranho na peneira aqui vocês vão me dizer deixa nos comentários qual é o nome desse peixe aí galera e aí 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 Olha aí pessoal, que saiu, ó. Um sunzinho também, galera. Deixa eu mostrar ele aqui pra vocês. Deixa eu pegar ele aqui. Pelo menos tentar, né? Vem cá, bicho. Mais liso que um sun. Vem cá, bicho. Olha aí, galera, ó. Estão vendo aí? Olha só. Foi pra vida. Foi pra vida, bicho. Na peneira é isso, galera. Pode vir qualquer coisa que você menos imagina. Pode aparecer aí. Correto? Olha o tamanho dessa tu vira aí, pessoal. Olha aí, ó. Olha aí. Olha o tamanho dessa tu vira. Vai voltar pra vida também. Olha só. Isso aí. Mais um peixinho aparecendo aí. Olha o tamanho disso aí, galera, ó. Aqui, né? Peguei um na peneira, ó. Olha só o tamanho. Vai voltar pra vida. Olha só. Olha só o tamanho.